Música Maria, o sepulcro foi com o coração a palpitar A pedra removida, um sinal a revelar Vestes brancas, como neve a brilhar A voz do anjo, ressoou no ar Não tenhas medo, ele disse com amor Busca Jesus, Salvador, ele ressuscitou A notícia proclamai, ao mundo anunciai A vitória alcançai O sepulcro vazio, testemunha da luz A promessa cumprida, Jesus ressuscitou O sepulcro vazio, testemunha da luz A promessa cumprida, Jesus ressuscitou Não tem mais, é a mensagem celestial O túmulo vazio, símbolo de libertação Não tenhas medo, ele disse com amor Busca Jesus, o Salvador Ele ressuscitou, a notícia proclamai Ao mundo anunciai A vitória alcançai A alegria da ressurreição Ecoa em cada nação Pedi e fazei discípulos Espalhai a redenção A luz da esperança tem que ser A alegria da ressurreição Ecoa em cada nação E vei e fazei discípulos Espalhai a redenção A luz da esperança Como o sol a brilhar Jesus vive a mensagem a proclamar E te anunciai a todos sem temor A boa nova que enche de louvor Jesus vive o rei da eternidade Dentro de cada coração Sua verdade Não tenhas medo Ele disse com amor Busca Jesus, o Salvador Ele ressuscitou A notícia proclamai Ao mundo anunciai A vitória alcançai A mensagem da ressurreição Nosso cântico de louvor Fazem discípulos Proclamai o Senhor Jesus vive em cada coração A redenção A redenção É real A eterna salvação A redenção É real A eterna salvação 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 A eterna salvação